Olha, eu considero o cinema do Coutinho um cinema fundador do documentário brasileiro. Eu acho que Cabra Marcado para Morrer é realmente um divisor de águas, né? E que inaugura uma nova fase para o documentário. Além do Coutinho ser um ser humano excepcional, que tem uma capacidade de escuta com relação aos seus personagens, criando um ambiente que possibilita os personagens se reinventarem, né? Eu acho que ele coloca o Coutinho no limite dessa discussão entre documentário e ficção, porque, na verdade, os personagens reais do Coutinho, eles se apresentam como personagens verdadeiros, né? Eles têm uma autonomia de se autorrepresentar e criam, então, ali um ambiente que fica um pouco entre a ficção e o documentário.